Agora sim, vamos direto com o nosso programa. E um grande beijo a você que nos assiste em Belo Horizonte, Minas Gerais. O pessoal disse, você fala de Recife, que o sinal está em Recife, você fala que está em São Paulo, que está em Brasília, você fala que está em Belim do Pará, mas não fala de Belo Horizonte, Minas Gerais? E eu digo, desculpa gente, me perdoem, minha querida Belo Horizonte! Minas Gerais! Ei, tem umas pingas de lá, pinga não, pinga até, tem umas cachaça de lá. Minas Gerais, sim. O quê? Limpa, purifica e emagrece. Eu duvido o povo de lá de Minas, manda uma aqui para nós. Duvida? Duvida, duvida, duvida. É só procurar no Google o endereço daqui, da TV Acrítica, porque é na Avenida André Araújo. Eu estou facilitando, viu? Mande o meu nome. Mande o meu nome. Tem umas cachaça lá. Quem trouxe para mim uma, 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 só trouxe uma mesmo? Foi, o Gil está constronto. Mas ele deixou para lá, não trouxe mais. Foi esse mesmo, é assim mesmo. Ele faz, não uai, eu vou ter umas canas para você, umas cachaça. Só conversa, só conversa. Então você de Belo Horizonte, mande para mim. Outra coisa, vamos fazer uma grande corrente? Olha, se cada capital, cada interior, cada cidade interior, tivesse uma fábrica de cachaça, manda uma para mim. Não que eu vá beber. Olha, entenda. Não é? Não que eu vá beber. Lógico. Não dei isso. Assim, é para coleção. Eu vou colocar, mas vou colocar na minha estante com o maior prazer. Eu comecei uma coleção de cachaça, o pessoal começou a mandar para mim, e eu comecei a botar na prateleira, a bichinha já está envergando assim, de cachaça, é, é, eu não estou dizendo a tu, se tiver um incêndio na minha casa, não tem que apague. Deus me defende, me lê, senhor. Porque é tanto álcool que eu tenho lá, entendeu? Mas, mande para mim, mande aí para eu colecionar, de qualquer marca, qualquer... Agora eu gosto de dar mais simples. Porque o pessoal quer mandar aquela... Ah, Barris, Carvalho, 12 anos, 18, sabe? A mais barata, eu gosto daquela da garrafa de cerveja, aquela... A preta, pronto. Com rótulo bem fuleiro, sabe? É a melhor que tem, hein? Sabe, os caras enfeitas tanto, que é para vender caro. E eu gosto daquela mais simples, entendeu? E aqui tem uma cachaça famosa em Manaus, na Amazonas, fabricada aqui, oi? A caninha, né? Eu não sei. Quer ver uma coisa? Ô, Zé Ressaca, o nome da cana mais famosa que tinha aqui a cachaça. Sim. Não, não é essa, não. Não, meu filho. Essa aí é famosa, lá de Piracão. Não, 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 não. Esqueça, esqueça. Já está na elite, você quer dizer... Inclusive, Brasil... Escândalo. Música de escândalo. Música de escândalo. Cenas inéditas. Eita. Cadê a música? Está chegando aqui, não, tá? Está chegando aí? Eu não estou ouvindo nada, não. Será que é bom tocar nesse assunto, Zé Ressaca? Não sei, não sei. Foi aqui para tudo? Foi. Mas não. Vai ser assim. A que ponto chega um homem? Eita. Tudo por causa da cana. Mostra a cena, mostra a cena, diretor. Vai. Encontrou Jesus em onde? Tem um paparazzo lá, é? Para você ver que nada escapa. Para você ver que eu tenho informantes em todo lugar. Está vendo como é que é? Esse pensamento aí... Isso é um fim de carreira, meu Deus do céu. Ainda com um patrocinador que não está mais nem com ele. Está queimando... Está queimando... Eu senti aí. Nesse momento aí, sabe a resposta de tudo. Meu Deus. Ser ou não ser, se eu não é assim. Pensando o que é que eu vou tomar mais tarde. É isso. É porque não dá para ver um pote de margarina... Margarina? Cheio de tripa. Era assim de tripa. É. Ele passava e no bico... Passou de água aí. Me indica mesmo que ponto o homem chega ali. Zé ressaca. É o quê? Pensou que eu ia tomar mais tarde. É o quê? Aí ele olhou para a escala... Tem a dó, senhor. Tem a dó. E vai daqui para pior. Porta de igreja, cachorro lamber na cara dele. É. Mercado público. Não é? E ele está super bem nesse... Foi na Itaúba, foi essa foto? Foi na Itaúba. Está na cara de... Está parecendo, sabe o quê? Ali em frente ao presídio. Estava esperando alguém na visita. Vamos lá. Seguiremos. Quanta bobagem.